Ainda mais com o canal que tem público infantil! Beleza! O meu canal infantil acho que já não é desde o primeiro episódio que eu xinguei a mãe de todo mundo Que isso cara, pra que? 2.500... Vou atacar com você primeiro vai? Vamos lá Neal Suterlein! Eu não quero! Ah, eu quero! Essa bandeira aqui, põe pra catapulta! Não precisaria lutar, Moira, mas... É que eu nunca bati em Alphurslegros nessa campanha, então... Ah, tá! Eles não vão ter aquela magia chata, né? Ah, qual delas? A que deixa invulnerável por uns 3 segundos Não é invulnerável, não é de matança você tá falando? É uma auréola vermelha É uma auréola vermelha Tenho duas, uma com Malekith e uma com Malus Não sei quem é Malus não É o senhor da ultima DLC Esse daqui... É aquele com a cara de... De alipujo? É o cara que tem o demônio dentro dele lá que você pode soltar no meio da batalha O Krell? Não, esse é o Henry Cambler Eu achei aqui, mas até eu achar aqui vai... Mais recuado pra catapulta trabalhar Espera aí Aqui o que? Do lado direito aqui? Sempre, eu sou o canhoto da equipe, né? Ah, agora tem um meio gigante pra brincar Mais um Viridian Lorde Agora temos quatro Quer deixar a catapulta mais na frente, não? Não, porque eu tô com alcance Eu não sei se ela vai soltar direito aí os bagulhos Vai, eu tô no moinho aqui, eu acho Quer dizer, ao contrário não ia dar certo A gente pega assim Pronto Partiu Cristais negros Vai esperar ou vai atacar? Espera chegar um pouco mais perto Pelo menos ao alcance dos cristais negros ali Mas a cavalaria já tô dando a volta aqui Nossa, metade da vida em uma pedra Caraca Zarquerim? Caraca, forceiro Espadas de... Espada o que? Soturnas? Soturnas? Por que ele tá vindo pra cima de mim? Agora sim vamos pra cima Que vai pegar alcance Eita! Feio doio! Vamos mandar uns Viridian Lorde pra brigar com eles Vamos mandar uns Viridian Lorde pra brigar com eles Vamos mandar uns Viridian Lorde pra brigar com eles A gente pensou a mesma coisa A causa arqueiro É a coisa mais forte que eles tem Estão segurando uma espada socorro ali então Olha essa magia! Tem que ser de 10 caras aqui Essa magia rosa Mas essa magia não deixa eles... Isso é impossível de morrer não Não, eles ganham a bonificação que eles não fogem Não é que eles ganham bônus de liderança Não é que eles não fogem É que tipo o massacre que acontece na batalha Já que eles veneram o deus da matança Deixa eles num frenesinho de batalha Então eles continuam lutando com mais afinco Mas não quer dizer que eles não fogem É quase na malaga Onde vais Moira? Lança nela Aí quando você joga com aquele... Aquele... Os scaven... Aí já é difícil você ter liderança naquela parada Meu filho, ela larga o meu xamã, obrigado Fala você Fala você Fala você Essa magia aí que eu falei Ela fica roubando a vida e tudo Fala pra cá essa aí A verde é minha A vermelha que fica em volta dela Ela causa dano em todo mundo que tá aí em volta Sem precisar bater Tinha um bug quando lançou a DLC dela Que ela soltava essa magia Sempre que ela batesse numa unidade Na verdade a magia renovava Então ela dava tipo mil kills Numa batalha sem soar É isso Valeu Moira é nóis Eita 99% 99,9% de chance de ganhar Automaticamente O jogo quase mata dois gigantes Duas cavalarias Ai eu errei Ai eu errei E você falou que eles consertaram isso Ok Agora eu coloco aqui pra você Esse aqui Mago Coloca Coloca Com invasão Você coloca Tá corpo a corpo Após dar ruina Não vou melhorar nada É Amor Daria pra construir isso É Pra baixar corrupção Vai ficar um dinheiro baixo, mas se saqueia aí e resolve O importante é ter Imaculada Tá, acho que é isso, só o que dá pra fazer Culto de Sotek, o que fizeram aqui, culto de Kayn nasce, tecnologia pesquisada Vamos ver, recrute o tipo de unidade, unidades e projetos Achei que esse rato ia te atacar, mas ele está fugindo de você Cadê? Ele está em cima de você, eles estão sem cidade, mas ele não pode te atacar, eles estão correndo de você Ah tá, por que eles estão correndo? O exército está tão fraquinho Eu posso recrutar mais alguma coisa aqui pro maluco Cadê? Ah não tem, Laminadont Não, Laminadont não é Sempre esqueço o nome disso Eu tenho mais dois turnos pra ficar parado aqui Até pegar o pavoroso Ataca com o Croc Segura, ele está recrutando Ele tem mais um turno também com ele Eu não sei quem está pensando em atacar, mas eu acho que quem ele atacar ele morre É, vou colocar aqui esse negócio de cima aqui pra atacar ele Quanto de excedente eu preciso agora? Por que é sempre um grande assim? Como é que é? Por que eu sempre preciso de tanto excedente pra poder atacar esse negócio? Pra poder construir É, velho Tem que assistir Pô, me dá um presente aí, velho Natal Tá extorquindo seus aliados de novo já Nossa Vai que ele tem os trocos Chacoar Lá vamos nós Lá vai ele O importante é não desistir Nossa O Camry ainda está vivo O Camry? É, o do Crell O do Crell O do Crell ou o do Henry Cammler? Você está confundindo O do Crell é esse que está no Poço da Pedra Negra ali O do Crell é esse que está no Poço da Pedra Negra ali O do Crell é esse que está no Poço da Pedra Negra Não confunde, vai Tá, agora não sei porque o Leon pediu paz ali, do Corrone A regula é Ele tem mais exército Claramente ele falou As chances estão impossíveis para nós O senhor, ele tem um exército Não importa, peça o tratado de paz Será que vai? É Ah, a Praga tem Tem muralha? Tem Tem guarda só para caramba seu vassal também Ele não consegue pegar Eu acredito nele Ali árabe Você falou Califado árabe Sim É o que? Humano? Lagarto? Humanos O que o Crack Crack quer? Acho que ele está indo cagar os Dorsk que estão ali De sal Ah tá, aquele que eu declarei guerra né? Uhum Eu já vou lá encher o saco deles também Os Dorsk não morreram Os Dorsk declararam guerra em todo mundo ali, hein? Kislev, Ostrand, Raikland É F***, eu sou pica O Crack Ziffin já era? Tem alguma coisa batendo no seu microfone, hein? Ele está fazendo uns barulhinhos Tá fazendo agora? Tá Tipo como se você estivesse tirando ele de perto de você Tipo isso Como assim? Agora está melhor Mas eu estou falando longe dele Agora ficou bom Agora? Não sei Eu estava fazendo tipo Não achei com esse microfone, mas como se eu estivesse dando tapa assim ó Não, não sou eu Meus vizinhos falam alto também Ah Aí meio que você está ouvindo eles Aí Mataram o clã morfoso Olha aí Acredita no clã? Ainda está fazendo barulho Mas depois da gravação você escuta Deixa eu ver aqui se é isso Não, eu já tirei o Radin Ok Rebelião Vamos matá-la Sobe daqui Eu vou destruir eles Malofax É assim que faz a resolução automática Ah, tá Não, faz sentido Caraca, fama reluzente Possibilidade de ataques de magia Não sei se é magia, mas 25% Vai para a espada assim Já é nem roubada Aí ó, agora está mais três Por enquanto Mas eu estou gostando do negócio de uma colada Guarnição, centauro Uma colada adjacente Você não precisava de uma província adjacente para poder pegar um negócio adjacente? Então, mas é que eu te falei Não tem como eu colonizar a província adjacente aqui Vai ficar esse vácuo no meio aqui mesmo Deixa eu marcar que me adeia porque eu estou atacando a outra Na verdade eu consigo O que? Colonizar Consegue 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 Despoilhe o mundo E ensinarei o mundo E ensinarei o cavalo imediatamente Consegue tomar raio na cidade e congelar? Eu vou devastar ela Eu vou devastar ela Ah tá, lembrei como que faz Deixa eu ver Povoado, litorâneo pequeno Então Entreposto É porque ele aparece na hora que você coloca o mouse em cima da parte principal da construção O tipo que ele é O que é? 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 É, essa vocês conseguem É, aqui perto só dá na Garonde Porque além de ser um porto que eu posso ocupar ela ainda é uma cidade principal Mas só também as outras três cidades a longe? É, o mais perto que tem aqui agora vai ser do Mazamund depois Próximo turno, Cidade Congelada Vamos ver Místicos, Magos, Sacerdotes e Slã elaboraram um novo ritual para aumentar a eficácia das armas usadas pelos poderosos guerreiros sauros no campo de batalha Contudo, tais avanços sempre tem um preço, o ritual consumirá importantíssima energia da teia geomântica E isso pode abraçar o grande plano Você o conduzirá ou não? Eu ganho mais força de arma por dez turnos ou perco reserva de magia ou faço nada? Fazer nada Vai pegar o minha rola aqui, cara chato, caralho, raro de falar Mais um turno aqui O que que eu vou liberar nesse? Estegodonte Antigo e Máquina dos Deuses Aí sim Vai Mais puto carinha agora, porque seu calanjo a mão tem um É O outro vou continuar recrutando Três matilhas de salamandre E deixa eu ver Quanto que é um sauro pavoroso? Cinco mil, eitapeu Eu fiquei sem dinheiro Que? Dois mil... Ah é, o que que eu recrutei aqui? Quatro crocs seguros Aham, não... Ah tá, ele não tem manutenção reduzida, esqueci É Você vai ter que reduzir essa manutenção, vai Ficou negativo por causa dele? Hã? Não, tá em mil e duzento Com esse aqui, vai pro basicão Não sei se você não der de level alto Deixa eu tirar então, aguardar do tempo e pegar os mais básicos então Olha aí onde eu vou deixar a martilha Eu tinha esquecido disso Ahn, tá, pega esses dois aqui Até porque a infantaria é boa de qualquer jeito, né? Sim Beleza, arranquei mais mil e trezentos É, dinheiro não fala pro seu vassal, o cara tá com três exércitos Não sei, quantas cidades, umas vinte e seis eu acho Lá vai ele Mr. President Se aparecer outro evento que ele vai ser ferido antes de chegar lá, cara, eu vou perder tudo, mano Aí realmente o jogo não quer que você faça essa parada, você vai ter que ir com o Nakai lá Ah, deixa eu ver Pena que eu não posso fazer esse ritmo de despertar aqui que ele tá falando Será que eu começo a atacar ali o Norte do Império? Que tem ali os Elfos, cara, é claro? Não, acho que melhor você ir pra Montanha dos Orcs ali Os Elfos, eles teoricamente são só aliados, então eu não recomendaria você atacar eles Ah, tá Mas é só um dinossauro? É, mas não é igual do Jurassic Park, que é comer tudo Ah, tá Você tem princípios Não, ó, bordelou Ah, isso não Cê viu, né? O maluco do lado ali do Mr. President Quer acabar com a missão dele, né, velho Ele começa beijando, né, se quer fazer outra coisa Qual que é o objetivo do Nakai na campanha? Ahn, acho que você... pelo menos é no Olho do Vórtice Acho que até quando você joga solo com ele Não, na Império do Mortágio não, é só no Olho do Vórtice Você tem que caçar os heróis da Expedição do Marcos lá Na Lustiga É um anão, um bretoniano O que a galera me falou são os 5 heróis do Vermintide Que é o inquisidor, o templário Aí o anão A caçadora E acho que é uma maga Por falar no Marcos, tá aí A Expedição do Mestre de Caça declarou guerra Na Cimitar Flamejante É uma facção da Arábia que fica na Lustiga Lá no Sul? Ah não, na América, né Uh, tô... Não, e eu que falei, porra Eu vou declarar guerra aqui aos... Seguidores do Nagash Porque eu já tô um pouquinho avançado na campanha Uhum Isso aí eu vou mandar meu aliado atacar primeiro, né Que daí Ele se ferra um pouquinho lá, depois eu só chego em Vral Tomo tudo a cidade Eu declarei a guerra Meu aliado veio junto Você acredita que os garimpeiros lá não fizeram um ataque a ele? Não acredito Aí o que que eles fizeram? Ah, porra, eu tenho um inimigo do meu lado Que ele pode cercar a minha fortaleza em um turno Uhum Acho que eu vou dar a volta E vou atacar o outro cara maior Que era você É Eu fiquei assim Olha a audácia desse filho da puta Digamos que a máquina gosta só um pouquinho de focar no jogador É Já tenho diversas provas disso É tipo quando eu fui rejogar a minha campanha do Ulfric Quando eu precisei rejogar ela Peguei essa região de Albion com ele Aí uns 3, 4 anos depois aparece o exército do Vortys, da Bretonha, do Império E os caras estavam tudo sendo atacados O importante é que eles virem pra cima da gente É É Seu desejo? Onde que é a cidade? Aqui, ó Bom, primeiro deixa eu atacar a cidade congelada Aí, parou o barulho? Parou Não, eram meus vizinhos Não Eles falam um pouquinho alto Bom, se a outra tava 99,9% de chance de De ganhar e eu perdi Quase perdi minha unidade, então Esse aqui eu vou lutar Desculpas Senão o jogo vai matar meu exército inteiro, até a terceira cidade Ah não, eu vou lutar Então toma esse, esse, esse Esse cara aqui Uma catapulta pra você brincar também Queremos atacar deste lado esquerdo aqui A catapulta derruba o que, o portão? Ah, pode não, dá pra atacar os orqueiros se tiver na muralha A gente sobe lá com a galera de regeneração, acho que Faz um estrago Você pega o que, o lado direito e esquerdo? Não, isso é esquerdo né Lembrei Você tirou o carrinho dele? Não? Ah tá, ele não tem De quem? Ah esse ai ta level baixo ainda, é o outro só Pronto? Aham, partiu Considera isso Qualquer cristal negro ai já pode acertar a pedra Nós servimos o carrinho Como é? Esqueci de deixar os druids as pernas, ele tem magia boa pra proteger De flecha É mais fácil de não derrubar a muralha do que os arqueiros Tá acertando Foi só um falalha Ah não Ahn Ahn Eita nois Ahn Eita nois Ahn Esse cara perdeu maior vida mesmo A gente vai reparar Olha a pedra Será que eu consigo acertar uma pedra? Olha, eu tento direto, mas eu sempre falho Adoraria ser um bom artilheiro, mas eu não nasci pra isso Bug da escada Tem que ficar clicando 200 vezes até você ver a escada aparecendo Senão não põe a escada Esquires Up you go Up you go Corro Isso gente, você não era? Vou tentar acertar uma pedra também Salvando Então, não sei se você viu que uma tropinha sua perdeu um pouco de vida Acertei, errei Então, porque ela ficou parada olhando pro muro Não, eu acertei a pedra dela Ah, não entendi Agora vai, agora vai Sem querer Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Não Eu falhei pessoal Eu falhei com vocês Ultima tentativa Eu sinto também que a máquina consegue atirar Além do alcance que a gente consegue ver Tipo Olha a distancia ali Ih, agora foi bonito, agora foi bonito Nossa, nossa Eu vi, eu vi, ai eu vi essa Eu vi essa Certinho Mano Essa vai pro melhor Momentos do canal Mas eu já aceitei minha derrota de artilheiro Mas eu já aceitei minha derrota Olha Olha a magia deles Olha essa cataria aqui Quero ver matar esses Viridian Horses Só tente Esses caras são monstros Literalmente Esses caras são monstros Literalmente Um tapa Fazer Feliz correr Então tá, né Persegue lá, vai Os catapusos não precisam perseguir não Os catapusos fizeram maior trabalho Viu? Se não quis me ouvir Estranha, mas enfim Eu acho que é É o mod Tomara Bom Coloca a guarnição Slaughter the sheep Slaughter the sheep Slaughter the sheep Slaughter the sheep Põe aqui de novo Luz da batalha Não, põe proteção de Pah Ou Pihah O mago convoca o benfeitor Gordião da Luz para proteger seus aliados Do perigo Isso aí Era a última cidade do Harganeth? Não, acho que eles ainda tem Harganeth Pega um exército aí E vê se você consegue colonizar ali Kauark Qual? Kauark, ali? Entra as suas duas províncias Aparentemente Aparentemente Ele aparece ali o valor? Sim Acho que dá para você Para onde eu vou com você agora, Morgan? Eu não sei onde estão os exércitos do Malekith Você tem exército do Malekith falando isso? Tem Eu acho que não Pela força dele tem um Hum Vamos dar uma foçada Vamos descer ali É ele aqui Foi só falar? Show, né? Saquear fodas Quem manda aqui sou eu, né? Exatamente O Harganeth tem duas cidades ainda O andarilho Inabalável Olha Ou vida Ou proteção Resistência Deixa eu ver Deixa eu ver É a última que eu vou colocar aqui dele então Daí tem só a resistência e a proteção que eu vou colocar ainda Depois o resto é só Do exército Deixa eu ver Porto já corra Vamos atacar o bichinho ali Pera aqui Pera aqui Slab Preciso de acesso militar Esse aí é Ostermark Hum? Esse aí que tá na sua frente é Ostermark Sério? Uhum Que Slab tá lá atrás Ah tá E agora? Eu não consigo clicar nesse negócio aqui? Não Tá cheio Olha o meu bebê Preciso de... Eu consegui o pacto de nenhuma agressão mas acho que não vou conseguir o acesso É pra ver se é pequeno Qualquer coisa Não aparece a opção Você já não tem não? Não Só agora que eu consigo o pacto de nenhuma agressão Tá bom vai Você não me viu passando aqui tá Eu sou só um crocodilo gigantesco Stealth Tipo Drax Exato Se você quer parar Não posso recrutar nada Não posso construir nada Tem Gênesis? Tem um só Já puxo ela Olha lá o cara com saúdo pavoroso Hum? Ah bichinho Saúdo pavoroso do exército Nossa O custo dele tá muito baixo Ainda bem né? Hum Tá Acho que não tem nada pra fazer Pra você tentar extortir meu vassal Você vai durar até o final da campanha Ele faz isso comigo Ele faz isso comigo Só ver que eu tô pegando as cidades pra ele 23 cidades Chegou no mar agora? Será? Chegou no mar agora? Ah tá Fica que o paladino é bom que é o caminho Olha o marquinho Lá olha ele Quase um pirata do caribe Quase um pirata do caribe já Tá bom que se eu colocasse ele no exército em marcha forçada era mais rápido né? Tá bom Tá bom Farganesh tá fofinho Agora O plano é atacar pelos dois lados Olha os cães norsicanos aí ainda vivos Olha os cães norsicanos aí ainda vivos Olha os cães norsicanos aí ainda vivos A gente já matou todo o norsican Ah nossa deixou uma facção viva ali Os cães ficam fazendo essa troca de Languilha pra Laionese a campanha inteira né? Travou a inteligência da Bretonha ali É Porra eu preciso ir pra... Pra Languilha Não, eu preciso ir pra Laionese Os cães tão tococando faz sei lá uns 10 turnos mano Acho que eles tão tentando se encontrar no meio do caminho Né? Acho que cada um quer falar um pro outro alguma coisa Cizarina Catarina Aliança de defesa Cizarina Catarina Por que não? Vamos meter o louco Olha Tomou? Uuuuh Monstro Finalmente Crack da Crack tem uns regimentos renomados Tem uns marcos de construção aí nessa província de... Os jogadores ali Dos anões É uma campanha meio divertida Crack da Crack Tratado de Paz com Filmo Nerd Quantas cidades eles tem será? Acho que era duas que a gente tinha visto né? Acho que era É Deixa ai Vai que passa na minha frente também uma hora Vai que passa na minha frente também uma hora Bem provável É Uau Cassião Vai ser dois centímetros Parabéns Tem que ter uma árvore gigante ali Tentando assustar os outros Que isso herói mano Que isso herói mano Acho que deve estar tentando invocar o... O Barbárvore Sem referências Sem referências Bom, agora que eu estou jogando os Darksiders Teve uma referência de... De Srs. Anéis no... No jogo A parte que o cara monta um bicho gigante lá e fala a frase do Barbárvore Aquela Hold on little hobbits Não é little one que ele falou acho Little one né Ele falou little one no jogo Os caras vieram atacar o meu vassalo Ah não vieram atacar Vão dar a volta pra atacar o cara Estou sem cidades, vou atacar a primeira coisa que aparecer É Essa inteligência ai muito forte Então depois de muitos anos estou ficando sem dinheiro Enquanto chega pra todos nós Infelizmente você não... Virou um Nakaia agiota Aí ficou sem dinheiro Nakaia agiota Imagina Nakaia de terninha agora Estrito Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos em povoada com baixa ordem pública Isso ai cara, esses atributos que eu quero que você ganhe Que negócio tá menos sete ai O que? Ah tá A minha é a cidade da Fortaleza dos Condenados É, você falou que ia colocar um maluco pra ganhar ordem pública né Uhum Tá, presença militar nove Mas tenho quase certeza que você tem um exército maior que isso O que? Vamos ver, vamos ver Eita Já vai atacar esse ai junto? Assim que eu descobri o exército deles Presença militar nove Provavelmente... Ah, ele não tem Capitão da cidade O que? Você tá indo pra Chirac? Não, eu tô indo pra... Harganeth Ah Começando pela grande arena aqui Tem... Muralho ou não? Aparentemente não, não tem nenhuma relação Não Próximo turno imaculado começa a rolar ali Beleza Alguma cor comercial que eu posso pegar Ostland Cor comercial, Visa Dinheiro pra nós Tá ganhando vinte e seis Talques no ferro branco só Pera ai que eu já vejo que eu tô na diplomacia Ah tá Ah não, esse é outra coisa Aparece o crescimento da província Pronto, o crescimento era vinte e seis O que que é que você tava falando? Não, só aparece a riqueza e renda do local Hum Você deu toda aquela volta pra ganhar quatrocentos por turno Ah A isla do canto, você tá falando? É A gelera Ah Foco a seis por turno é muito, mano Eu discordo Mas não concordo Talvez esteja certo Então tá Foco em projectiles, legal O engraçado é que eu só ganho foco em projectiles depois que eu recluto os bichos Aí eu consigo desconto de levantamento Vai lá Drax Eles não estão te vendo Cidade Murada já Babaqueixo Enquanto isso Agora tá no negativo Agora tá no negativo Foi uma péssima escolha de construção dos orcos aqui Era pra eles tá bem mais fortes Você já é de level quatro Show Você vem aqui bebê Tem alguma cidade aqui pra baixo do olho vermelho aqui? Tem Tem Se você descer dela aí reto Depois Se for pra direita tem a outra da província, né? Que é a casa de Hírculos Sim Depois que você descer reto ali Se você for pra região nova do mapa Você encontra os anões do caos Ah, tá É Eu sei que aqui tem uma cidade, peraí Aqui eu sei que tem uma cidade Então a outra da província é aqui É aqui? Ah não, sim não Na província sim Mas tem uma aqui, ó Sim, aqui é o altar do Ungrin Karakkadrin Aqui é a outra cidade da província dele E aqui, né? Aqui... Cadê como aí? Perdi no mapa Aqui é Karakzakarak Acho que aqui fica o Monte Gombad Aqui é a província que tem ouro Aqui é a outra cidade dele É, e aqui tem a província, né? Com três cidades Isso, aqui embaixo é dos anões E aí onde você marcou é Zubbar É Não tá tão perdido assim É um partilho Uma coisa que eu não falo é ter buraco na montanha Que alguém mora É Não, aí tipo, eu tava... Tava lá jogando, né? A batalha Ou a campanha Vai lá, cháqua Vocês não vão parar Aí tá, né? Eu tava jogando a minha campanha lá com o Tic Tac Comecei a atacar o assassino Que é o clã do rato, ó Aí eu tomei a cidade Aí ele ficou bloqueado Aí eu falei Ah, pô É boa, né? Normalmente você ataca a cidade Você não consegue mexer No turno seguinte Não mexia Aí eu falei Que porra é essa? No outro turno, não mexe Eu falei Será que bugou esse negócio? Aí eu fui lá Tentar recrutar, colocar herói Tirar herói Não deu certo Eu tive que excluir todo o exército Atenção para a trocóca de heróis Como sempre É Ó Languele Chegou Vai trocar, ó Precisa de você lá na cidade Mano, que que tá acontecendo? A Bretona quebrou, velho Aí eu tive que trocar o Tic Tac, né? Porque eu não posso retirar ele da... Do exército, né? Como fala? Herói lendário, né? Sim Eu coloquei um outro herói normal Tirei o... O meu... O herói que tava acolpado nele Tava com o Carnossauro e tudo Aí tirei todo o exército Aí tirei o outro negócio E não consigo fazer mais nada Lá naquela cidade Acho que eu vou declarar a guerra traque daqui Pra quê? Deixa os bichinhos Eu não tô gostando desses anões perto de mim Vocês tão cuidando dessa região aí Os caras mataram seus inimigos Eu não tô gostando deles Eita! Fugiu, é? Tá com medo do quê? Caiu na vila o peixe-fuzila Caiu na vila o peixe-fuzila Até hoje eu fico abismado quando falaram pra mim que os homens lagartos não comem carne Ah, não Quer dizer, comem carne Mas não... Tipo, não comem os inimigos desses Não parece a opção devorar... Devorar inimigo? Em batalha? Então... Não sei, mas a dieta deles é baseada em insetos Ah, tá Pô, já Pô, já Haja inseto, né? Pra comer esse negócio Deve ser as aranhas lá de... É, a aranha ragnarok deve alimentar um croc figur, pelo menos É Eu ia citar outra aranha, mas pode ser a ragnarok Eu esqueci o nome da floresta Eu esqueci o nome da floresta Aquela floresta lá do Legolas Ah, Teoloren? É, essa daí Ele só falou realmente a floresta do Legolas Hã? Ou você quer saber realmente o nome da floresta do Legolas? Ele tem aquela floresta lá que ele... O pai dele cuida A floresta das trevas Não, ele tem outra nome Mirkwood Mirkwood, isso Mirkwood 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 Falei que ele tá indo atacar Krakadak? Tch Ele se recusou a atacar meu aliado pra ir atacar outro maluco longe Eu acho que o único que ele consegue atacar é Krakadak De... Que daí acho que tem duas cidades ali que tá com ele E uma tá fraca Os anões? É Que isso, velho Tem uma adaga das sombras aqui É dito que essa arma foi pegada de um Fimmer próximo da cidadela do Lid Que é da minha província aqui Que é a cidadela do chumbo Ahn... Ela torna o seu portador um excelente matador No entanto, há um custo a ser pago Ahn... Nenhum dos seus portadores parece ficar... parece envelhecer Aumenta a corrupção do local Dá 20 de ataque corpo a corpo Tira 15 de ataque de defesa corpo a corpo Dá ataque de veneno E os ataques provocam efeito de esmorecido Interessante Vai faltar um pouco o custo dela Hã? Qual que é o custo dela que ele tá falando? É o custo da corrupção Ah, tá Saqueadores do Leste As terras do Leste estão prontas para a ceifa Trata-se dos tesouros e espólios Dos rupiros Peli Verde e dos Homens do Império Só quero ordem pública Eu vou saquear ninguém não Tá, o exército não tá indo agrar Então... Deixa eu andar mais um pouquinho pra cima aqui Uh! Tá aí Dezoito Não tem muralha eu acho Não É... Atacar vocês vai ser um probleminha Um... 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 Tô Um... Quero que o Nakai apareceu aqui do lado Nakhaya apareceu aqui do lado Ah, o Nora Sr Presdynt presidente E só pra ver Você vê Ahãããã... Cadê é ... такой Ficou Eles vão ganhar 12% de investida, 5% de ataque corpo a corpo e 12% de força da arma, ou melhor as caçadoras primeiro, eu acho. Mais 12% de dano à distância para as catapultas, para as caçadoras, 10% de tempo de recarga, menos 15% de resistência e ataques à distância. O melhor jeito de matar o inimigo é uma flecha bem mirada ou uma pedra, matando eles antes que eles sequer saibam o que aconteceu. Não tá errado. Não, não tá mesmo. Ai, ai, não sei se eu já ataca, não tem como, tem 14 na guarnição mais os 18 ali. A Ganef tá meio longe, não dá pra atacar agora. Dá pra atacar na gara ali embaixo, não dá? Eu tô pensando porque, é, o cara não alcança nesse turno se eu atacar lá. Tem que minimizar as perdas ao máximo pra conseguir bater neles depois. Que ele provavelmente vai ruxar pra cidade congelada, porque não tem guarnição lá ainda. Como não tem? Ah, tá. Tá nível 1. Ah não, puta porra. Ainda é bastante. Acho que vou esperar a Morgan aqui, velho. A Morgan eu sei que vai bater nesses exércitos dele. Vamos pra outra lá. O que você quer de mim? É. O que você quer de mim? Exato. Vou fazer um gesto ali no outro cara com 20 catapultos pra atacar eles. Nossa. Se tivesse dinheiro. Esse cara tá puta na cara pra caramba. Ah, a manutenção dela, deixa eu ver quanto que é. 325, se não me engano. 150. Não é tanto. Mas eu estou com menos 32. Estranho, eu não consigo ver a manutenção nas suas tropas. Ah, não dá mesmo. Beleza. A parte buggronde tem ouro. Espero que eu consiga construir. Kislev e Oshlan fizeram a aliança militar? Deixa eu ver se consigo também. Osternak, né? Nem Ostern. Ah, tem os Vampiros pra você bater no Império ali também. Já que o Império nunca bate neles, né? Ah, até que pegaram uma cidade deles ali. Pro que eu estou vendo. Ganhei mais um conto com o meu Mado. Deixa eu ver. Tipo, eu coloco mais pontos nas magias ou coloco no debaixo aqui. Já cheguei lá. As genóis sempre sobra pontos. 40 dá pra pegar tudo. Vai lá atacar os Orbs de Cujutivit. Cujutivit. Oi vermelho. Deixa eu só mexer o outro exército ali primeiro. Já aviso que eu quero controlar o cara do desfile, se eles vão participar. Ah, tá. Montanha Vermelha, tá. Raikland. Caraca, Drin tá com veneno negro. Mataram os Anão lá. Que cara que tá ganhando negro? Aham. Ah, invasão dos Goblins da Noite. Caralho, eles ganharam, velho. Porra. Eu tenho acesso com o Império ou não? O que eles não fizeram aí na Confederação, o Corrone? Porque ele tá ocupado passando de Langiri pra Lionel. Lionel. Faz sentido. Eu não tô querendo acesso militar com ninguém, parece. Então eu passo por cima e foda-se. É, foda-se, vai. Não quer dar acesso, eu passo por cima. Achou ruim, pego eu. Desfilar um pouquinho aqui. Ok, partiu batalha. Quem que você falou que queria usar? Ah, achei que você trouxe ele pra batalha aí mais. Ah, tá. Deixa eu ver. Imune à Psicologia. Vai nesse. Unidade voadora pra unidade voadora. Imune à Fadiga e mais velocidade. Ah, vai pro guardinha do tempo. E sim, eu tô lutando só pra ver o bichinho. Se tem a ponte daqui, se tem a ponte daqui, daqui, daqui. É ponte? É. Ah, tá. É só ignorar essa muralha aí. Assim, não sei se o Sauriel é... ... pequeno o suficiente pra passar na ponte, mas vamos ver. Vamos ver. É, sem o mod ele passa. Tá tão bonitinho, hein? Não esquece de usar a magia do... ... do... ... do... ... máquina dos deuses aí. Deixa eu te dar esse aqui também pra ser montado. Que magia? Esse é do... ... caralhamento dos deuses. Vai aparecer aí, a magia, acima da fotinho dele. Sim, acho que o Sauron não gosta de ser filmado, porque ele tá gritando aí. Ah, tá. Ah, ele passa na ponte, sim. Ah, faz fácil. Tranquilo. Acho que o que você falou de mole é o outro lá, que eu te mostrei que é o maior, né? Ah, só cabe ele na ponte. Ah, dá pra colocar os voadores, não? Ele não tem nenhuma... Ah, tá bem legal, ele andando na ponte, só que passa ele. Tipo... Olha o nome daquele bicho lá. Balrog. Bate por isso. Bate por isso. Eu acho que é esse aqui, mas não tenho certeza. É como se fosse uma ajuda de item onde aparece aí. Quando eles se aglomerarem lá no Sauron, você manda ela pra você ver. Eu acho que é essa aqui. Vamos ver. Uma linha reta. É isso. Presta atenção agora, hein. Que coisa bonita. Magia formosa. Magia bem feita. Magia formosa. Magia bem feita. Magia. 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 Notou. Magia. Paraami. Maria. Cadê onde eu caio? Ah, está aqui. Ele está no meio de um monte de moço e não está nem vendo ele. Olha os arqueiros. Está aqui os arqueiros. Só no chargezinho. Ela vai ter minha guarda do templo vindo para cá umas três vezes, mas ela está com uma certa dificuldade de entender o caminho. Cometa! Vral! Nossa, matou os três unidades de uma vez. Os caras olham lá de cima, só tem bicho gigantesco aqui embaixo e falam, deixa quieto. Foda, eu vou fugir. Não quero saber não. Apesar que eu tenho bicho voador também, então não adiantou muito correr. Não, mas o Jirai ainda morreu para mim. Ele está nadando, ele virou um sapo. Aí ele conseguia fugir daquele negócio lá. Era só um clone. Cara, é o que eu falo desde o... Deixa eu deixar isso aqui na gravação, porque com certeza tem bicho que a gente assiste. É o que eu falo sempre desde que chegou o bicho da terceira grande guerra ninja. Todo mundo parou de usar a merda daquele jutsu de substituição. A coisa mais útil do anime inteiro. Olha só, o Madara jogou duas pedras do tamanho da terra. Jutsu de substituição. Aparece em cima da pedra. Foda-se. Ah, mas eles iam substituir com quem aquele lá? Com mais pedra. Substitui com o próprio Madara, põe ele embaixo da pedra. Põe ele embaixo da pedra. Segura sua pedra então se você é um fodão. Não, mas ele morreu também pra pedra. Pedra. Pedra, velho. Você viu? Flashback. Eu vi. Porra. Manda um presentinho pra mim aí. É Páscoa, velho. Foi ontem. Ah, eu fui tentar tirar dinheiro do vassal. Tem até medo do coelhinho da Páscoa do universo Warhammer. Como assim? Nesse universo tudo quer te matar? Ah, tá. Tudo é um monstro horrível. Eu jurei que ele ia tentar atacar sozinho da Páscoa do universo Warhammer. Não é louco? Por favor, jogo, deixa eu construir a bagaça do ouro. Embora Norsk não saiba construir recursos. Eu só acho que eles atualizaram esse mod aqui. Faz tempo que eu não olho qual mod foi atualizado. Que realmente não dá pra ocupar cidades que não eram portuárias antes. Eles já fizeram a troca de novo ali? Tá padrão, né velho? Se eles param de fazer a troca, a gente se preocupa. Então faça isso, rapaz. Deixa ele colonizar lá. É melhor, porque não quero gastar dinheiro pra colonizar não. E me ajuda a tirar a corrupção também. Olha o cagaço ali dos Osternak que deu a atacar eles. Passou o desfilador aí, né velho? Não, pior que fui eu que passei ali. Então, com o cara do desfile. Será que eu pego um calango? Será que eu pego um calango? Próxima vez? Faz um exército full calango. Você quer destruir meu toque, né? Sim. Eu ainda vou conseguir. Inclusive, eu recomendo você fazer uma campanha com o Terran Ruin, que é o cara do Sotek, que tem diversas unidades de calangos de crista vermelha, além dessa aí que você consegue recrutar, porque as outras não estão aparecendo pra você. Mas pra ele fica disponível várias outras, que é de mod. Já que ele lidera o culto dessa merda. Isso! Parou de desfilar, né? Aí sim, hein? Peitou com o exército menor ainda. Eu nem vi como que tá a ordem pública em Foça Infernal. Ah, é. Tá positivo, cara. Os caras conseguem a vida já positiva. A condição de maculada e a condição principal da ordem pública, eles nem suam pra manter a parada. Tá menos oito, vai rebelar no próximo turno. Essa sua facção é como se a gente estivesse jogando no lendário sem mods e a máquina estivesse capaz de ordem pública. Ah, tá. Também tá perdendo tanta corrupção ali que... A gente podia fazer uma construção de maculada lá no... Em Brasília, né? Referências. Ali digamos que é o deserto do caos, meu amigo. Não tem solução. Você já fez na última batalha do Bretoniano? De busca? Já. Não é um saco? Ah, acho da hora. Não, vai chegar até lá. Não, é assim. Vai chegar até lá. É, porque a intenção é fazer você fazer uma cruzada, né? Que é o que os Bretonianos sempre fazem. Você vai fazer a cruzada batendo tudo o que tiver no caminho. Ah, mas é tão longe, Bretoniano. Moira! Se você fez no Warhammer 1, até lá. Você entende. Cara, como é que é o seu nome, meu querido? Total T-Track. Que? Eu acredito que a pronúncia esteja certa, então não vou tentar. É, vou ter que lutar. Ah, tenta pronunciar aí. Eu não faço ideia. Total T-Track. Eu não estou nem conseguindo falar Karakakadaki. Deve ser isso aí. Vamos jurar pra ele. Este aqui, este aqui, este aqui, este aqui. Gigantinha e uma catapulta. A gente vai atacar desse lado esquerdo aqui. Todo mundo. Para se esconder da torre com a catapulta e as unidades que eu não vou usar. Aqui. Eu não sei se o gigante consegue passar por baixo lá. Ele consegue bater no portão. Ah, tá. Deixa eu deixar aqui para ele bater no portão. Este caçador tem que ser atirado por cima ali. E acho que elas tem mais alcance do que os arqueiros dele. Porque ali onde está a minha, ela já tem alcance da muralha. Aqui mesmo? Aqui tá bom. Não vamos tomar a surra da muralha não? Não, acho que eles não tem alcance. O nosso alcance é 160. Acho que o deles deve ser... É, deve ser perto. Qualquer coisa a gente recua um pouco. Dá para recuar. Deixa eu ver a catapulta posicionar de certo. Sim. Bom, não vou te dar o herói porque ele está na carruagem. Se tirar, pega aí, vai. Você passa ele na muralha depois. Ah, existem 125 de alcance. Vou tomar um piau. E elas estão com residência projétil, porque elas estão level 7 superior. E aí, rapaz, acho que você não tem mais vida. E olha só o tempo aqui pra vocês. Coisa nova pra vocês. Elfos negros que não conheceram ainda. Morgan. Muito prazer. Corvus. Já jogou? Já. Corvus. 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 Tem, eu acho que você tem corvos aí pra lançar. Só um pouco. Corvus. Já foi metade das tropas dele ali já. Corvus. 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 Calma que vai ter mais cor daqui a pouco Curiosamente, a Morgan é dublada por uma Elfa Negra Então fica mais engraçado ainda Dublada por quem? Uma voz de Elfa Negro Eita, tá caramba agindo você É a minha que, na verdade, acertou a muralha Estou pegando a gente lá em baixo Ah, tá Especialista de corpo a corpo ali Vamos ver se é especialista Vamos ver se é especialista Sim! Tire-nos! Dá a volta que o arqueiro pega a galera que está atrás da muralha Ela só não vai acertar Tire-nos! Após! A perdi! Tá na carruagem, né? Sim Desenvolvendo-me! Eu vou mandar! Mãe espadafinho está atrás! E uma vez! Neomite vem! Desenvolvendo a destruição! Mãe espadafinho está no sul de uma vez! Desenvolvendo-me! Não precisa de ajuda aí, namorado? Que legal! Mãe espadafinho está pronto! Estão prontos! Estão prontos! Pior que eu acho que a máquina lê pensamento, que eu só mando atacar e eles começam a correr? Eu acho que você tem um pouquinho de corvo a mais, hein, do que devia Estamos aí soltando uma... Eita, a Morgan do nada deu uma levitada aqui, normal, normal, funcionada Como se ela tivesse pulado do corvo e ficado flutuando por um momento Ninguém viu, ninguém viu, é uma magia nova dela, gente Acontece, acontece Vem, vem, vem a espada flutuando, vem Safado Cor... corintiano Que isso Que isso daqui Vitorno Vitorno Que isso daqui